parte algorítmica da árvore de decisão, então lembrando que eu tinha feito o algoritmo depois tem o algoritmo que eu peguei do livro lá no final, meio que sumarizando toda essa parte, a parte que eu vou fazer agora, então nós temos o algoritmo gerar a árvore de decisão que como entrada, ele vai ter um conjunto de exemplos de treinamento vai ter uma lista de atributos, essa lista de atributos, ela vai ser importante nas chamadas recursivas, porque pode ser em determinadas situações, eu irei excluir atributos dessa lista e não irei mais considerá-los no decorrer da minha árvore de decisão, e isso é mais recente, eu mexi muito tempo com o ECA, com outras bibliotecas não tinha essa profundidade máxima, hoje em dia vários algoritmos eles fazem uso dessa profundidade máxima, o que é profundidade máxima, lembrando que a profundidade é o número de passos de um nó até a raiz, então eu não vou deixar que essa árvore tenha sei lá, por exemplo, mais que 10 níveis para não ficar uma árvore muito grandona, e a gente vai até entender se o porquê que eu não deixaria essa árvore ficar tão grandona na hora que a gente for chegar aqui na parte da poda, mas enfim, coloquei aqui, complementei, porque não tinha antes mas o próprio Scalern já considera isso daqui, e outros, vamos dizer assim pseudocódigos mais modernos também estão considerando, tá? E o final desse algoritmo, obviamente, vai ter como saída uma árvore de decisão, essas são as entradas e saídas aí a gente vai começar, tá? criando um nó, ele, e que nó é esse, tá? ainda não sei, isso vai depender de alguns critérios aqui, tá? por exemplo, se eu chegar, tá? tiver, lembrando que isso daqui vai ser chamado recursivamente para cada divisão, eu vou chamar esse algoritmo de árvore de novo então é divisão e conquista e recursivo, não sei se eu tinha mencionado isso anteriormente bom, aí vai chegar lá uns exemplos, tá? pode ser inicialmente, vai ser do conjunto de dados mas depois para cada uma das partições e aí se por acaso, esse conjuntinho de exemplos que eu receber só tiver uma classe, beleza, eu vou gerar um nó, certo? só que esse nó vai ser um nó folha com a classe C, ok? que nem a gente tinha feito, não está aqui ele está aqui, que nem a gente tinha feito aqui, né? tinha gerado uma partição, certo? aí é como se eu tivesse chamado o algoritmo recursivamente a gente vai ver essa parte lá embaixo para uma partição e depois para outra aí vamos assumir que chegou essa partição lá para o algoritmo, tá? bom, se todo mundo da partição é da classe bolinha o que eu vou fazer, ó? eu vou criar um nó folha cujo rótulo do nó é o rótulo da classe daquela partição pura, ok? então, ó, tinha feito a escolha da divisão a gente vai ver essa parte da escolha, né? mas enfim, aí é como se eu tivesse gerado essa parte mas que está lá embaixo do algoritmo porque a hora que eu entrei eu já estou analisando o critério de parada e aí se a partição é pura, tá? eu vou gerar um nó folha rotulado com os exemplos da classe então, é isso que essa função número 2, né? na verdade, não era 3 aqui desculpes espalhou um item a mais ah, não, então, tá? ou então, e aí eu coloquei a função, tá certo? eu retorne n como se fosse execução do if bom, no 4, tá? se a lista de atributos estiver vazia porque a gente vai ver que em determinadas situações eu vou tirando atributos da lista quando eles forem exauridos e aí eles não voltam mais isso vai ser o caso dos atributos nominais então perceba o seguinte acho que nesse exemplo anterior eu tinha atributo nominal aqui é a altura altura alta, média e baixa, certo? pra esse exemplo aqui quando eu faço isso eu tiro a altura do meu conjunto de atributos por quê? porque eu já esgotei todas as possibilidades de comparação de altura eu já separei uma partição quando a altura é baixa eu já tenho uma separação da partição quando a altura é média e já tenho uma separação de partição quando a altura é alta, tá? então não tem por que em algum momento aqui pra baixo eu verificar se a altura é baixa se ela é média, se ela é... porque se fosse baixo eu já estou verificando aqui se fosse médio eu já estou verificando aqui se for alto eu já estou verificando aqui, tá? então não faz sentido eu ter esta volta quando eu tenho atributos nominais então nessa situação eu excluo atributos nominais aí vamos supor que eu tenha lá três atributos nominais eu já, minha base de dados, né? era composta por três atributos nominais e eu fui montando a árvore fui tirando esses atributos da lista e aí chegou uma situação em que a minha lista de atributos ela está vazia, né? não tem mais atributo pra escolher mas minha partição também não é pura ela está misturada como seria este exemplinho aqui embaixo, tá? então nesse caso não tem mais como fazer divisão porque não tem mais atributo e fazer testes em cima de atributo eu vou gerar um nó folha também, tá? e esse nó folha ele vai ser rotulado com a classe majoritária, tá? perceba que não é puro nó, tá? mas eu vou ver ah, tem mais verdinho e amarelinho ah, tem mais verdinho então eu vou rotular ele com o nó verdinho, tá? e aí é comum no algoritmo na hora que a gente gera os nós folha ele vai ter um número barra outro número, né? que seria o quanto que ele está jogando pra uma classe, tá? o quanto que ele está jogando pra outra dependendo do algoritmo ele vai falar esse nó aqui a gente cobre um, dois, três, quatro, cinco, seis sete nós e eu erro, dois, ao falar que esse nó é da classe verde então dependendo da implementação, né? vai ter a divisão dele por classe ou ele vai falar esse nó aqui ele cobre tantas folhas tantos exemplos, desculpa e de todos os exemplos que ele cobre, tá? ele vai errar dois porque eu falei que era da classe verde e tem dois exemplos de outra classe então a gente vai ver depois na saída do algoritmo esse fato, tá? então temos aqui duas condições pra gerar a folha ah, eu esqueci, tá? aqui tem um ou ficou com um tracinho mas eu tinha colocado pipe, pipe, tá? então isso daqui considerem como ou vou arrumar aqui no slide por ou ou se a profundidade máxima ela foi atingida, tá? então eu estou em determinado e vou falar ah, não quero gerar mais daqui pra baixo senão minha árvore vai ficar muito grandona muito específica eu posso podar essa árvore ou parar fazer com que essa árvore pare de crescer, tá? então isso é um critério de parada também e a hora que eu faço esse critério de parada muito provavelmente pode ser que eu não tenha partições puras aí o procedimento é o mesmo, tá? vou gerar uma um nó folha e vou rotular com a classe majoritária ok? bom caso nenhum desses critérios de parada forem atingidos é porque aqui eu tenho retorno eu já retorno a função aqui eu tenho outro retorno eu já retorno a função inclusive vou deixar retorno como negrito que eu não tinha reparado isso nenhum desses critérios de parada foi atingido para ele retornar a função então ele vai em frente se ele for em frente aí ele vai aplicar um método de seleção de atributos o que que significa isso daqui que tem como entrada o conjunto de dados atual e a lista de atributos é justamente esse procedimento deixa eu pôr para o próximo aqui que a gente tinha feito aqui eu vou analisar os atributos as possibilidades de cortes aqui de lineares ou de valores nos atributos caso seja numérico ou caso seja discreto verificar aqui os testes nos valores e ver as partições puras que esses testes sobre os valores dos atributos geram e vou retornar qual que é o melhor atributo para ser escolhido em um determinado momento e qual vai ser o teste em cima do atributo então na hora que a gente foi gerar esta árvore de decisão aqui o que a gente fez a gente foi analisando atributo 1 atributo 2 como é numérico a gente foi fazendo chutes aqui mas a gente vai ver um procedimento um pouco mais eficiente que esse chute mas enfim vamos assumir que é chute por enquanto e eu descobri que o atributo 1 ele era capaz de me gerar aplicado desde que o valor do atributo 1 fosse maior ou igual a x1 menor ou igual desculpa e maior que x1 ele ia me gerar as partições mais puras naquele momento totalmente puras mas eram as mais puras era a melhor partição que eu tinha no momento então esse processo aqui de seleção de atributo que está no slide é justamente isso daqui que vai visar encontrar o melhor critério de divisão então ele analisou aqui eu tenho esse critério de divisão aqui 2 eu tenho esse critério de divisão 1 e aí qual que ele escolheu ele escolheu critério de divisão 2 que é o que me gerava partições mais puras possíveis ok bom dado que eu encontrei tá a partição mais pura o critério de divisão mais puro que é o atributo e os testes no atributo aí o que eu vou fazer aquele nozinho n que eu criei que não tinha nada e não foi criado folhas pra ele né eu vou rotular esse nó com o atributo nesse caso aqui o atributo característica 1 que corresponde o melhor critério de divisão então como se eu tivesse criado aqui ó o característica 1 faltou só um passinho aqui no meu pseudocódio que é criar os ramos aqui também com relação aos testes do valor do atributo eu acho que ah tá não tá tá depois mas enfim eu vou criar esse nó e vou rotular aqui como característica 1 que é o caso aqui que a característica representa o melhor critério de divisão até aquele momento tá e aí é o seguinte ó seu atributo de divisão que eu selecionei aqui ó no meu método de seleção de atributos na verdade é o critério eu coloquei critério na verdade o atributo né arrumar também e divisões múltiplas são permitidas o que que isso significa significa esta situação aqui ó divisões múltiplas são permitidas tá que é onde eu esgoto todas as possibilidades de valores do atributo porque aqui se eu tenho essa possibilidade combinada né se tem um conjunto mais pra frente eu posso tentar ver se cor é verde ou azul posteriormente então existe essa possibilidade também no caso se eu já estou exaurindo todos os valores de atributo tá aí eu vou excluir aquele atributo da minha lista de atributos tá então é isso que ele está falando aqui ó se o atributo de divisão é discreto pode ser nominal ordinal ou binário tá e múltiplas divisões são permitidas ou seja criar ramos para todos os possíveis valores que é exatamente o caso que a gente fez aqui com a altura tá eu vou pegar e vou opa fiz a troca errada aqui vou excluir aquele atributo da minha lista de atributos ok então ele não vai ser considerado depois novamente da minha árvore tá perceba que quando é numérico vamos voltar aqui por exemplo depois ó é por exemplo o peso o peso apareceu aqui o peso apareceu aqui depois o peso apareceu aqui embaixo tá porque eu não exauri é difícil você exaurir todas as possibilidades do atributo numérico porque aqui ó ele é menor que 3 pô mas menor que 3 pode ser um monte de coisa inclusive em algum momento eu posso considerar se ele é menor que 3 e maior que 2 por exemplo tá ou se ele for menor que 2 ele pode tentar depois ser maior que um outro número tá ou se ele é menor que 3 eu também posso verificar se ele é menor que um outro valor que é menor que 3 tá então é difícil você esgotar essa possibilidade de cobertura e dos valores numéricos tá então normalmente atributo numérico ele não vai ser eliminado tá nem atributos tá que são discretos mas que eu não esgotei todas as possibilidades nesse caso aqui da altura por exemplo eu esgotei todas as possibilidades então eu excluiria a altura do meu processo tá voltando pra cá e aí é o seguinte tá eu escolhi o atributo de divisão tá eu vou ter as divisões do atributo que seria esse caso aqui ó menor ou igual a x ou maior que x ou se for aqui no nosso exemplo né é discreto baixa média alta então pra cada uma dessas divisões aqui do atributo ou testes em cima do valor do atributo que a gente viu que geram partições no nosso conjunto de dados eu voltei pra cá tá a gente vai ter um conjunto dj tá que vai ser uma partição dos exemplos de d que contém o critério de divisão j ou seja tá hora que eu fiz aqui ó peso menor que 3 tá então peso menor que 3 é como se um dj deixa eu pegar o laser aqui pra poder riscar se isso daqui fosse um dj e essa parte aqui fosse outro dj tudo bem se eu tô aqui ó opa não é aqui não é aqui tá hora que eu fiz atributo 1 menor igual a x então é como se x1 né então como se essa parte aqui fosse um dj e essa parte aqui essa partição fosse outro dj tudo bem então seria um dj né um d1 né que eu tenho duas partições e o d2 e aí pra cada uma dessas partições né que vai ter um loopzinho aqui tá então para cada j do meu critério de divisão seja pra cada uma dessas partições a gente vai gerar o subconjunto dj que atenda aquele critério de divisão tá e se por acaso ele não estiver vazio vai ser difícil estar vazio tá mas a gente vai ver aqui se ele não tiver vazio tá então a gente vai atribuir ou melhor desculpa aqui se tá vazio né se ele tá vazio a gente vai atribuir um nó folha rotulado com a classe majoritária em d ao nó n tá então é a mesma coisa que eu falava a partição completa que gerou esse cara ele não tem filho tá por um acaso chegou uma uma situação assim ó encontrei que o melhor critério de divisão é esse cara aqui tá aí eu falo daqui pra cá vai ser uma partição daqui pra lá é outra partição mas daqui pra cá supondo que você tenha dado este azar tá porque qualquer outra divisão que você fez aqui era menos pura vamos supor nessa situação tá daqui pra cá não tem nada não tem exemplo tá e aí o que eu vou fazer eu vou gerar um nó folha tá considerando a classe majoritária tá do conjunto que gerou aquele critério de divisão então vamos supor que esse conjunto aqui que era o meu conjunto é vazio tá o conjunto fazer um conjunto original e aí eu fiz a primeira divisão do meu conjunto então é daqui pra cá e daqui pra cá aí daqui pra cá não tem nada então eu preciso atender aquele critério vou rotular vou criar um nó folha vou rotular com a classe majoritária o que é a classe majoritária tá é a classe que tem o maior número de exemplos dentro do conjunto de dados tá ou no caso da árvore dentro de uma determinada partição que originou estas subpartições supondo que nesse momento minha partição era essa daqui todo o meu conjunto de dados qual que é a classe majoritária aí eu tenho mais x que bolinha então a classe majoritária é o x então criaria um nó folha tá colocando o x como rótulo do nó folha tá caso contrário minha partição não está vazia aí o que eu vou fazer anexe o nó retornado ou seja não tem um nó mas que vai ser retornado pra mim que vai ser gerado pelo gerar árvore de decisão que é justamente esse algoritmo aqui então aqui que finalmente veio a chamada recursiva só que agora eu não vou passar mais meu conjunto eu vou passar só o dj que é uma subpartição do meu conjunto de dados que atende ao critério de divisão j tá e aí eu vou obviamente fazer o processo se for nó folha eu vou retornar o nó folha e aí eu vou anexar esse nó folha ao critério no caso aqui anexaria a essa divisão aqui tá se não for o nó folha aí a gente vai esse procedimento vai ser feito de maneira recursiva até você atingir o critério de parada que são esses dois aqui ok então esse é o nosso algoritmo para gerar árvore de decisão e aqui tá opa não tá aqui não aqui eu fui fazendo um passo a passo então eu gerei a primeira característica então é essa e é essa aí eu vou chamar gerar árvore de decisão nessa e gerar árvore de decisão nessa daqui a hora que eu entrar no gerar árvore de decisão esse daqui é o nó puro então ele vai gerar o nó folha certo beleza vou retornar o nó folha bonitinho e tal depois vou aplicar nesse cara aqui esse cara aqui não é puro aí o que vai ser feito de novo voltando aqui no algoritmo não atender os critérios de parada supondo que eu não limitei a profundidade o nível aí ele vai encontrar novamente qual que é o melhor critério de divisão que é isso que ele tá fazendo aqui achado o critério de divisão ele vai gerar árvore nessa partição e vai gerar árvore nessa partição tudo bem aí aqui vai gerar o nó folha e aqui vai gerar o nó folha também beleza e como eu disse pra vocês aqui no final tá eu coloquei um algoritmo completo que tá fazendo justamente esse passo a passo que a gente fez tudo bem ó então tem o build subtree né que a gente no caso que ele considerou é como um constrói árvore e a partir de determinado momento a gente vai construir subárvores da construção da árvore se dá pela construção de subárvores tá então basicamente o que ele vai fazer ó é chamar atribuir ou criar um nó árvore aqui né que vai ser gerado pelo build subtree passando todo meu conjunto de dados e toda minha lista de atributos e obviamente que o nível do meu nó raiz no primeiro nível é zero eu tô começando a construir ali tá e aí novamente ele vai entrar no build subtree vai verificar se o critério é um critério de parada aí ele vai criar um nó tá só que aqui ele já tá assumindo ele sempre vai criar um nó com a classe majoritária se o nó é puro a classe majoritária vai ser o rótulo do nó tá se o nó não é puro ele vai estrear a classe majoritária assim como a gente fez nos exemplos do nosso algoritmo tá caso contrário ele vai achar o melhor divisão tá vai pegar o atributo usado na melhor divisão vai criar um nó pra aquele atributo perceba que ele não associa o nó a alguma classe tá e aí vai verificar se a rule se a rule se a regra for exaustivo o que isso significa se ela cobrir todos os valores do atributo aí eu vou remover o atributo do A que é a minha lista de atributos que tá entrando ali tá ele só vai ser exaustivo se eu tiver aquela possibilidade de múltiplas divisões e o meu atributo for discreto tá beleza se for isso eu vou remover caso contrário né eu vou gerar os subconjuntos ó datasets tá de acordo com a aplicação daquela regra ou seja com os critérios de divisão da regra para cada x u ou seja para cada subconjunto dos datasets né a gente vai gerar um nó filho que não necessariamente é um nó folha tá mas um filho que vai ser gerado pelo build subtree considerando só aquela partição do data do data sub set a lista de atributos atual e aumentando em um a profundidade tudo bem uma vez que eu gerei esse nó eu vou dar um node add child que vai ser filho desse nó que eu acabei aqui de criar com a regra tá então mas isso foi vai sendo retornado de maneira recursiva né a hora que você atingir o critério de parada aí você vai ter um child que vai passar para o superior que vai passar para o superior que vai passar para o superior até você retornar esse primeiro node aqui que vai ser o nó raiz da sua árvore ok então essa é a nossa árvore de decisão beleza e percebam o seguinte tá aqui eu acho que criar nó atributo usado e etc não tem muito segredo mas esse find black sprint rule tá ou encontrar o critério de divisão do nosso que vai ser o grande tchan tá a grande dúvida que tem até o momento dessa parada que a gente vai ver justamente no próximo tópico que são os critérios para seleção de atributos tá então até lá